Vamos trocar uma ideia então sobre o biohacking, ele nada mais é do que nós tornarmos a nossa versão melhor de si mesmo, por exemplo, como é que eu posso ser melhor todo dia Leandrão? Clicando no gostei, se inscrevendo no canal daqui a pouco vai bater dois milhões, Leandrão o que eu vou ganhar quando bater dois milhões? Nada, mas para mim vai ser legal, então me dá essa força aí, vamos trocar essa ideia sobre o biohacking. O biohacking nada mais é novamente do que explorar o teu melhor potencial através de alguns truquinhos, e para isso nós precisamos abranger alguns pilares, como por exemplo cerebral, então a gente pode fazer a suplementação para algo cerebral ou fazer por exemplo meditação. Nutrição, essa vamos colocar assim essa comunidade dos biohackers costumam colocar uma dieta alta em gordura e em baixa em carboidrato, e aqui nós começamos a ver uma possível discordância porque baixos níveis de carboidrato tendem a nos deixar menos rápidos no pensamento, um pouco mais indispostos, e aí entra a parte física claro, portanto aqui é um pouco questionável. Ah, mas aí quando você faz isso você entra em cetose e tal, isso não quer dizer que o seu rendimento vai ser superior em cetose tá gente? Cetose não te deixa melhor, costuma te deixar pior, principalmente para quem faz exercícios físicos de vigor intenso. E isso a gente vê muito né, por exemplo, aluno meu que começa a consultoria com carboidrato zerado, a primeira coisa é, vamos conversar para subir esse carboidrato? Beleza, subiu o carbo? Subiu, melhor performance de treino etc. Então às vezes o aluno está travado porque ele consome lá duas mil calorias de proteína e gordura, aí quando ele converte para proteína e carbo e pouquinha gordura, às vezes até mesmo baixando a proteína ele ganha mais massa muscular, queima mais gordura, tem mais qualidade de vida, enfim, mas eu não estou aqui para falar bem da minha consultoria, estou aqui para falar do biohacking. Continuando, parte corporal, aí lógico exercícios físicos, mas não só para força, para flexibilidade também. Vamos para o sono, onde preciso de quantidade e qualidade, e aí por exemplo, uma pouca exposição à luz vermelha próximo da hora de dormir pode trazer um sono melhor, ou seja, começa a ser um sistema de você hackear o teu sistema de certa forma, você entender e dar os melhores estímulos para ele, uma luz mais azulada nesse momento talvez seja mais interessante. Questão ambiental, então qualidade do ar, para quem mora em São Paulo já se ferrou, questão de natureza, longevidade, hormônio, antioxidante, e aí alguns dos sentidos, como por exemplo você ter gratidão, você ter disciplina, você ter boas intenções, ou seja, você vê que ele tentou mapear mais ou menos tudo de um ser humano, é uma educação para que você tenha a melhor performance de vida. Vamos falar um pouco sobre por exemplo a suplementação, então vamos tomar gaba, vamos tomar colina, vamos tomar vitamina D, entre outros, todos esses são pilares sugestivos do biohacking, só que por exemplo, no meu curso de suplementação eu disse isso bastante e parece contraditório né, porque Leandro dentro do seu curso de suplementação você orienta a focar na alimentação, sim, porque a alimentação ela é mais rica do que o suplemento, mas você está com a camiseta da Growth, ué, mas aqui é a camiseta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você come um bife você tem proteína, você tem vitamina B, você tem ferro, você mastiga, é prazeroso, se você toma um shake de proteína você tem uma alimentação mais pobre, eu sei, às vezes tem que ser aquilo porque você não consegue comer a carne, beleza, a suplementação é para isso, quando você realmente não consegue em hipótese alguma com a comida, aí você complementa, o suplemento é para a gente usar o menos possível e não o mais possível, o suplemento é uma fração isolada e concentrada talvez de um alimento, então talvez a gente não precise de nenhuma, provavelmente a gente não precisa se a gente tem uma boa alimentação, e objetivos modestos, claro quando eu coloco um objetivo performático muito alto, pode ser que a alimentação mesmo boa não dê conta, então eu vou usar algo a mais para ter mais saúde, mais recuperação etc. Então tem que tomar muito cuidado porque essas coisas que vêm muito engessadas podem ter coisas que não servem para a gente, eu não estou dizendo mal do biohacking, eu estou dizendo que você deve questionar, será que eu preciso de vitamina D sendo que eu tomo sol? A maior parte das pessoas da cidade grande não vão tomar, é verdade, mas nem todo mundo mora em cidade grande, então a gente precisa analisar um contexto. Por exemplo, no biohacking não é legal que você fique muito tempo sentado, tudo bem, mas e se você trabalha com TI? Não tem o que fazer, você vai ficar muito tempo sentado, isso não é necessariamente um problema, se você tem bons músculos fortalecidos, força no core, faz exercícios físicos, você não vai ter problema de coluna porque você fica quatro, seis, oito horas sentado, você está fazendo um fator que não é legal, só que você está fazendo um fator que é muito legal, e se esse contrabalanceia com esse positivamente, tudo certo. Mas claro, nós temos coisas que são boas para todo mundo, por exemplo, biohacking e hidratação, então tomar bastante água, aqui no canal tem quanto de água você, você que está sentado aí, não é genérico, precisa de água por dia, lembra de procurar Leandro Twin mais tema se tiver qualquer dúvida, beleza, isso aí você vai consumir. Questão do sono, então por exemplo, diz assim, corte a cafeína, beleza, próximo da hora de dormir, começa a acalmar teu corpo e tua mente pelo menos duas horas antes de você tentar dormir, você tenta dormir meia-noite, dez horas esquece celular, esquece problema, vai ver TV, coloca um brilho baixinho, apaga a luz, coloca uma coisa calma, não coloca um filme muito violento, tudo isso pode sim melhorar a qualidade do nosso sono. Por exemplo, um biohacking fantástico é você regular o teu ciclo circadiano, o ciclo circadiano que é o nosso relógio biológico, ele funciona através da luz solar, então se você fica o dia inteiro dentro de um escritório, que por exemplo é o meu caso, estou gravando aqui, vou sair daqui e vou para o meu escritório, o meu ciclo circadiano ele tenta desregular um pouco mais. Como é que eu posso ajustar isso? Eu vou quando acordo e fico meia hora, uma hora na exposição da luz solar, para fazer o meu corpo entender que é de dia, que é naquele horário, nosso corpo capta isso, os nossos olhos captam isso. Então o biohacking ele vai muito além de só comer e fazer exercício, e sim entender um contexto humano maior, como por exemplo colocar, se for possível, o momento que você trabalha onde você tem mais disposição, você evitar distrações, então por exemplo, isso eu faço com o meu celular, eu simplesmente tiro tudo do meu celular de notificação, meu celular não vibra só se alguém me ligar, isso aumenta a minha produtividade, porque se eu estou respondendo um aluno e vibra, isso tira o meu foco, por mais que eu não vou lá, mas isso desmonta a minha estrutura que eu estou ali concentrado, então eu tiro isso, ou seja, o biohacking é simplesmente o ato de você explorar ao máximo da sua própria natureza, é ir atrás de fórmulas, técnicas, metodologias e até mesmo aplicativos, suplementos, alimentos que vão fazer você mais forte, mais produtivo, mais inteligente, de melhor humor, muito mais focado nas atividades do seu dia a dia. Leandro, continua falando do biohacking, eu teria que setorizar cada uma dessas coisas e destrinchar muito, portanto é algo que é muito mais complexo, mas é interessante que você conheça o conceito de biohacking, para que às vezes você não caia no marketing furado de alguma coisa, biohacking é você comer bem, dormir bem, ter bom condicionamento físico, lidar bem com as suas emoções, e provavelmente você vai precisar de muito conhecimento para isso, e talvez um conhecimento terceirizado, por exemplo, você mesmo ser o seu próprio psicólogo não vai funcionar, porque você não consegue ver sobre si mesmo, não é? A gente só consegue enxergar o outro, para a gente enxergar o outro é muito mais fácil do que a gente mesmo, então nesse caso você precisaria de um psicólogo, no melhor dos mundos, Leandro não é bem assim, é difícil, é caro, eu sei que é, eu estou dizendo em mundos ideais, então talvez você precise de pessoas externas para corrigir erros, vícios, então algumas coisas você consegue resolver por si, outras você vai precisar de alguém para te ajudar muito provavelmente. Agora algo que eu acho muito legal, indispensável, se você não dorme bem para a sua vida agora e resolve isso, eu vou repetir, se você não dorme bem para e resolve isso agora, porque se o sono tiver ruim isso aí atrapalha tudo, emoções, foco, energia, a sua própria composição corporal, pessoas que não dormem tem mais tendência a engordar, entre outras coisas. Eu vou deixar um vídeo aqui com vários macetes para melhorar o seu sono, de verdade é um vídeo que você deveria ver, eu já indiquei ele algumas vezes aqui no final dos vídeos, porque ele é extremamente importante, e nem tem tanta visualização esse vídeo, então me escuta, dá uma atenção nesse vídeo, não é ficar tomando um monte de manipulado não tá? É você melhorar o teu sono de verdade, aí hackeando ele, pronto.